E agora vamos lá contigo em ritmo de samba canção Zez, o príncipe dos teclados, gravando seu volume 2 Pela minha gravadora gema, mais romântico do que nunca Não vejo mais você faz tanto tempo, que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos, ganhar seus abraços, é verdade eu não minto E nesse desespero em que me vejo, já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar, e só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer, por onde, nunca mais perdê-la Agora, o que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Eu vou tentando te encontrar, vou me perdendo Buscando em outros braços, seus abraços Perdido no vazio de outro espaço No abismo em que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho Agora, o que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Eu vou tentando te encontrar E nesse desespero em que me vejo, já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro Você está curtindo o desejo, o príncipe dos teclados Mais romântico que qualquer outro Ou incopiável Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perdê-la Agora, o que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços, seus abraços Perdido no vazio de outro espaço No abismo em que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho Agora, o que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Eu vou tentando te encontrar É ritmo de samba-canção O príncipe dos teclados Ao vivo Você cortou o barato Do meu amor Você mentiu E me deixou por fora Você é culpada do meu samba entristecer Ai, eu vou embora Agora, eu entrego meus pontos E vou dizer porquê Você é mulher que é bonita Eu não vou esquecer E eu não vou esquecer Você vai ficar na saudade Minha senhora Ai, eu vou embora Adeus Amor Eu vou partir Ai, eu vou embora Adeus Amor Eu vou partir Ai, eu vou embora Ai, eu vou embora Amor E eu não vou esquecer E eu vou dizer porquê Eu vou dizer porquê Eu vou dizer porquê Eu vou dizer, eu vou dizer Você é mulher E é bonita E eu não vou esquecer Você vai ficar na saudade Minha senhora Ai, eu vou embora Adeus, amor, eu vou partir Ai, eu vou embora Adeus, amor, eu vou partir Ai, eu vou embora Embora E essa aqui vai pros corações apaixonados O sol, porque ainda não brilou no meu olhar Se as estrelas decidiram se apagar E a solidão determinada vive em mim O amor, por quem espero ainda não me apareceu Com tantas dúvidas vejo cair o mundo meu Se sou alguém, não acordei pra ver se juro A chave que fecha o mundo de um alguém assim como eu Às vezes penso que não sou filho de Deus Sei que é pecado até pensar em tal loucura Que culpa tenho eu Com pressa onde vou Se o meu caminho é longo Mas sei que vou chegar Tenho muito que sofrer Tenho muito que chorar E as ilusões perdidas Eu tenho que encontrar Eu tenho que encontrar A chave que fecha o mundo de um alguém assim como eu Às vezes penso que não sou filho de Deus Sei que é pecado até pensar em tal loucura Que culpa tenho eu, com pressa onde vou Se o meu caminho é longo, mas sei que vou chegar Tenho muito o que sofrer, tenho muito o que chorar E as ilusões perdidas eu tenho que encontrar Depois de recordar o velho Nelson Vamos fazer essa homenagem A ele que é merecedor da mesma Inesquecível noite ilustrada Um dia você vai pensar direito E vai procurar um jeito para me pedir perdão É bem melhor você pensar agora Antes de chegar a hora da nossa separação Eu já derramei um rio de lágrimas Muitas vezes chorei minhas mágoas Só porque eu te amo demais Olha amor Dediquei a você minha vida inteirinha Nos meus sonhos de amor fiz você a rainha E você vem falando em separação Olha amor Antes que seja tarde o arrependimento Eu não quero ouvir mil desculpas Lamento Porque tudo o que fiz foi pra te ver feliz Se você está curtindo em ritmo de samba canção O incopiável príncipe dos eclados Um dia você vai pensar direito E vai procurar um jeito para me pedir perdão É bem melhor você pensar agora Antes de chegar a hora da nossa separação Eu já derramei um rio de lágrimas Muitas vezes chorei minhas mágoas Só porque eu te amo demais Olha amor Dediquei a você minha vida inteirinha Nos meus sonhos de amor fiz você a rainha E você me falando em separação Olha amor Antes que seja tarde o arrependimento Eu não quero ouvir mil desculpas Lamento Porque tudo o que fiz Foi pra te ver feliz Feliz Vamos recordar os velhos tempos de criança Zezo, o príncipe dos eclados Eu não quero ouvir mil desculpas Eu daria tudo que tivesse Pra voltar aos tempos de criança Eu não sei porquê que a gente cresce Se não sai da mente esta lembrança Aos domingos missa Eu não quero ouvir mil desculpas 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 Eu era feliz E não sabia É o ritmo de sua canção Que saudades da professoria Que me ensinou o regabar Onde andará Mariazinha Meu primeiro amor Onde andará E eu igualar Toda meninada Quantas travessuras Eu fazia Jogos de botões Sobre a calçada Eu era feliz E não sabia Eu era feliz E não sabia Eu era feliz E não sabia E essa música Vou oferecer ao casal Mais apaixonado de São Paulo Alô Geraldo Alô Marisa Da minha gravadora Gema Essa é pra vocês Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste E um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Nem falava da infância Nem falava da infância De lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu calor de alguém Nem sequer ouviu as palavras Mas carinho O seu ninho Não resistiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir Tanta coisa que a vida oferece E a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse Adeus E se foi Nem seu nome Eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai Oh, oh De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor Não sentiu calor De alguém Nem sequer ouviu as palavras Carinho O seu ninho Não resistiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir Tanta coisa que a vida oferece E a gente padece Sem querer Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse É Deus E se foi Nem seu nome Eu sei dizer De onde ela veio De onde ela veio Pra onde ela vai Oh, oh De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer Sentada na porta Em sua cadeira De rodas ficava Seus olhos tão lindos Sem ter alegria Tão triste chorava Mas quando eu passava A sua tristeza Chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina Era a felicidade Que eu tanto esperei Mas não tive coragem E não lhe falei Do meu grande amor E agora por onde ela anda Eu não sei Hoje eu vivo Sofrendo e sem alegria Não tive coragem Bastante pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira De rodas Tudo eu daria Pra ver Novamente sorrir Sentada na porta Em sua cadeira De rodas De rodas ficava Seus olhos tão lindos Sem ter alegria Tão triste Tão triste chorava Mas quando eu passava A sua tristeza Chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina Era a felicidade Que eu tanto esperei Mas não tive coragem E não lhe falei Do meu grande amor E agora por onde ela anda Eu não sei Hoje eu vivo Sofrendo e sem alegria Não tive coragem Não tive coragem Bastante pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira De rodas Tudo eu daria Pra ver É Zezo dos teclados Ao vivo O incopiável Novamente sorrir Não adianta um pé de coelho Não adianta um pé de coelho Que eu não adianta um pé de coelho E mesmo a tal ferradura Suspensa atrás da porta Por um astral Por um astral bem maior Que o da noite passada Pois toda sorte Tem quem acredita nela Não é preciso dizer Que dará recompensa Faça isso a muitos Que gostam de criticar Esperam a sorte Sentado sem sair do lugar Pois toda sorte Tem quem acredita nela Não adianta ir à igreja E rezar e fazer tudo errado Você que é a frente Das coisas Olhando de lado O céu que te cobre Não cobra a luz da manhã Esperta pra vida Acredita e a sorte é irmã Não é preciso dizer Que dará recompensa Não faça isso a muitos Que gostam de criticar Esperam a sorte Sentado sem sair do lugar Pois toda sorte Tem quem acredita nela Não adianta ir à igreja E rezar e fazer tudo errado Você que é a frente Das coisas Olhando de lado O céu que te cobre Não cobra a luz da manhã Esperta pra vida Acredita e a sorte é irmã Desperta pra vida Acredita e a sorte é irmã Fica comigo essa noite E não te arrependerás Querem teus braços querida Queridos braços querida Adormecer e sonhar Adormecer e sonhar Esquecer que nos deixamos Sem nos queremos deixar Tu ouvirás o que eu digo E eu verrei o que dizes Fica comigo essa noite Fica comigo essa noite Que então seremos felizes E então seremos felizes Fica comigo essa noite Que então seremos felizes Diga comigo esta noite Que então seremos felizes Fica comigo essa noite Fica comigo essa noite Naquela mesa Naquela mesa ele sentava sempre E contava contente E contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era um tanto brilho Que mais que seu filho Eu fiquei seu fã Eu não sabia que doía tanto Uma mesa no canto, uma sala, um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Esta dor tão doída Não doía assim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala Do seu bandolim Naquela mesa tá faltando pele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando pele E a saudade dele tá doendo em mim Eu não sabia que doía tanto Uma mesa no canto, uma sala, um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Esta dor tão doída Não doía assim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala Do seu bandolim Naquela mesa tá faltando pele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando pele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando pele E a saudade dele Está doendo em mim Está doendo em mim Está doendo em mim E ritmo de samba canção O príncipe dos teclados gravando O seu volume 2 Pela minha gravadora gema É... Fui incopiável Obrigado pela força, meu compadre Geraldo Obrigado pela força, gravadora gema Iracema Iracema Eu nunca mais vou te ver Iracema Iracema Falava Mas você não me escutava não Iracema Você atravessou Você atravessou Ela vive Ela vive Ela vive As ela uma luz Eu nunca mais doendo em mim Para a minha vida É... E assim... Irassema, eu sempre dizia Cuidado ao atravessar esta rua Eu falava, mas você não me escutava não Irassema, você atravessou toda a mão E hoje ela vive lá no céu Ela vive bem pertinho de nosso senhor De lembrança guardo somente suas meias e seu sapato Irassema, eu rasguei o seu retrato De lembrança guardo somente suas meias e seu sapato Irassema, eu rasguei o seu retrato Irassema, eu rasguei o seu retrato Irassema, eu rasguei o seu retrato Boilé, deixaste tua moradia Pra viver de boemia E viver de cabaré E eu, pra não morrer de tristeza Me sento na mesma mesa Mesmo sabendo quem é E eu, pra não morrer de tristeza Me sento na mesma mesa Mesmo sabendo quem é E hoje nós vivemos dividida Sem consolo e sem guarida O mundo enganador Quem era eu? Quem era tu? Quem somos agora? Companheiros de eu glória Inimigos do amor Quem era eu? Quem era tu? Quem somos agora? Companheiros de eu glória Inimigos do amor Em ritmo de samba, canção O príncipe dos teclados E esse é o nosso mais novo CD Pela nossa gravadora Gema Se quiser pode tentar Mas eu sou incopiável Moisés, deixaste tua moradia Pra viver de boemia E viver de cabaré E eu, pra não morrer de tristeza Me sento na mesma mesa Mesmo sabendo quem é E eu, pra não morrer de tristeza Me sento na mesma mesa Mesmo sabendo quem é E hoje Nós vivemos dividida Sem consolo e sem guarida O mundo enganador Quem era eu? Quem era tu? Quem somos agora? Companheiros de eu glória Inimigos do amor Quem era eu? Quem era tu? Quem somos agora? Companheiros de eu glória Inimigos do amor Mais inimigos do amor Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez vou ser mais longe Mas eu gosto de você Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Dos momentos mais difíceis Dos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor Por ela A joalheir o meu viver A joalheir o meu viver A joalheir o meu viver E essa aqui Eu vou oferecer Para os corações Para os corações apaixonados O príncipe dos ciclados O príncipe dos ciclados ao vivo Sabe Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez vou ser mais longe Mas eu gosto de você Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei Eu pensei Que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Dos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos dedos